E aí galera, beleza? Diga-me nada. Quando você vira o título aí, né? Me dá uma dica aí de um... De um nobre que não tá ligando, tá? O que acontece? Já vi muita dica aqui, a galera tá dando, que é bateria, mas como você já vira o título, né? Não se trata disso, tá? Achei bastante interessante o problema desse nobre aqui. Claro que nem sempre vai ser isso, mas... Eu já verifiquei, tá? Eu deixei ele pronto aqui justamente pra fazer um vídeo. Ele tá tudo parafusado, deixei tudo pronto. Já fiz uma varredura. Achei o problema e vou dar a dica pra vocês. Sabemos que vale a pena, né? Tá fazendo um reparo de nobre que. Porque sabemos que... Vale muito a pena, né? Adquirir um produto desse e... Tá usando porque... É uma proteção, né? O equipamento. Pra galera que trabalha em escritório, computadores, né? Pessoais, tá? E... Muito bom, né? Que... Pra quem sabe, né? Pra quem conhece. Nobre que não é nenhum mistério. Mas é muito útil pro dia a dia. A galera que quer salvar um... Um arquivo... E... Na hora de surto de energia, falta de energia, queda de tensão. Ele é muito útil, tá? E também pra galera que usa em game também. É bastante interessante, tá? Que não vai estar corrompendo o seu HD. E é isso aí. Muito, muito importante você ter um nobre que. Eu recomendo. Eu recomendo. Acho bastante interessante. Já tive nobre que. Bastante interessante, né? Agora é muito bom você comprar um... Um top, né? De linha. Esse aqui é... Um modelo bastante interessante, tá? É... Eu vou deixar o modelo aqui na descrição, tá? Mas eu vou falar aqui. Ele é o... É o Station 2, tá? Aqui tá... Micro S... T... É 800S, tá? As características aqui de... As nomenclaturas, né? Nominais. Caracterias nominais. A potência dele aqui é de 800 VA. Tensão de entrada é de 115 a 127V, né? Alternada aí. E a frequência é 60MHz, tá? Tensão de saída é de 115V, ou seja, isso só vai sair de 115V mesmo, tá? E aí também de entrada ele não é 1.000V, ok? Tá, isso aí tudo certo. E aí trabalha com fusível de proteção aqui de 7A por 250V, ok? Tá? Vou deixar tudo isso aí na descrição, ok? O que me chamou a atenção ele foi... Que não é... Não é bateria. Problema que tá nele, que usando aí, tá? Vou mostrar pra vocês, tá? Ele tem um aviso sonoro aí, né? Deixa eu ver se tá pra mim colocar ele aqui, tá? Ó, eu vou ligar. Ligou, beleza. Ó. Dá pra ir... Ó. É esse o problema dele. Pronto. Tá? Ok? Vamos lá. O que acontece? Se você ligar e desligar vai acontecer a mesma coisa. Eu vou apertar aqui, ó. Tá? Mesma coisa, ó. Tá? Vai apitar, né? Dá o aviso sonoro aí. Tá? E parece que recentemente tentaram reparar ele. Acho que trocaram a bateria, né? Fizeram um reparo. Ó. Eu vou ligar aqui ali na alimentação. E o que acontece? É, a ventoinha aqui, ó. Ela disparou. Porém, o LED indicador aqui não mostra nada. Ó. Não mostra nada. E eu vou ligar pra ver o que acontece. Mesmo procedimento. Ó. Tá? Porém, ele fica aí. Ó. Tá? Não vou insistir. Eu vou tirar. Tá na bateria agora, né? Ó. Morreu. É esse o problema dele. Tá? Ok? É o que acontece. Eu vou... Tá abrindo ele. E dar essa dica pra vocês. Ok? Um momento. É um vídeo bastante interessante, né? Quem acompanha o canal aí sabe que aqui a gente não... Não pega só um equipamento. Pega tudo que vir. Pois aqui é canal de eletrônica, tá? E é bastante interessante você tá... Mesmo que você entrou no canal pra... Curtir outro tipo de vídeo. Mas é interessante você tá... Aprendendo algumas coisas. Tá? É o que acontece. Essa bateria aqui é nova. Percebi que é nova. Tem aqui a... A parte de... Da garantia, né? Que tá removendo aqui, ó. Foi trocada. Nem é o... Nem o socket aqui. Nem o encaixe. Tá? Comprado aqui, ó. Tá? Fira um foco legal. Aí a data aí, né? Creio que tá em 2021, né? De janeiro, né? Tá. Ok. Vamos medir essa bateria. Eu já sei que não é bateria, galera. Mas eu vou medir aqui pra eu ter um entendimento bem legal, tá? Tá. Acompanhando o meu teste lá. Aqui, ó. 12 volts lá, ó. Tá? Praticamente... Vamos descartar a bateria. Vamos deixar ela de lado. Tá? Aí o que acontece. Eu vou tá removendo aqui, ó. Vou deixar só pra gente... Praticamente a... A placa aqui. Praticamente o que eu encontrei aqui. Já foi tentativa de reparo. Fizeram aqui, mas não fizeram nada de... Estranho. Procedimento normal, tá? Momento. Fizeram um reparo. Fizeram aqui, ó. Um pulo aqui. Normal, né? Uns pulos com... Com solda aqui. Só isso que foi feito. O reparo foi só praticamente esse troca da bateria. Tá? Mas creio que não foi isso que... O que ocasionou o problema agora. Tá? Vamos lá. O que acontece. Aqui, ó. Tem um... Um módulo, né? Um chip controlador aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Virando aqui. Tá? Ok? Um módulo aqui. Um módulo, né? Em si aqui, ó. Que faz o controle de tudo aqui no Noblay. Tá vendo? Tem um chip aqui. Tem um CI aqui, tá? Um CI aqui, controlador. Praticamente um módulo. Tá? Se tiver qualquer problema aqui. Solda fria. Tudo. Tudo que for. É... Vai tá dando problema nesse... Vai dar um problema nesse Noblay. Ok? Ok? Vamos lá. É o que acontece. Achei um curto na linha desse módulo. Tá? Eu achei aqui, ó. Deixa eu trazer mais próximo aqui a câmera. Tem um entendimento bem legal. Tá? O que acontece? Eu já verifiquei, ó. Eu ressoldei praticamente todo ele. Mesmo assim, não resolveu. E tentei checar essa linha aqui do circuito aqui, ó. Tá? Vim aqui, ó. Tem um capacitor. Tem duas resistências. E tem um diodo Zener aqui. Perceba-se que... Bem aqui, ó. Já até removi ele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Virando a placa aqui. Momento. A posição dele. Essa aqui, ó. É o... É o... É o D18. Ok? É um Zener aqui. Tá? Vamos ver se é ele mesmo. É ele mesmo. O que acontece? Vou mostrar pra vocês aqui como tem o curto. Tá? Vou deixar o meu... Meu teste aqui. Continuidade. Ok? E vou... Testar em cima do capacitor aqui, ó. Tá? A linha do circuito. Ó. Em cima do diodo. Ok? Ok? Tá? Bem em cima do diodo. O que que eu vou fazer? Eu vou isolar. Eu vou tirar só uma perninha desse diodo. E vamos seguir o teste. Ok? Vamos lá. É o mesmo procedimento que eu fiz. Somente isolar aí da linha. Se eu seguir essa linha do circuito, vai dar lá no módulo. Tá? Se eu seguir essa linha do circuito aqui, ó. E vem pra cá. Tá? E vem pro módulo. Tá? Tá vendo? Não vou entrar muito em detalhe. Ó. Isolei aqui, né? Posso tentar... Está... Puxando ele aqui. Só deixa eu ficar aqui. Pronto. Tá? É o D18. Tá? E com isso... Eu vou... Vamos estar fazendo o teste. Primeiramente, vamos ver se realmente saiu curto. Vamos lá. Identificar aqui onde foi que eu tirei. Tá. Aqui, ó. Na linha do circuito aqui. Aqui tem um capacitor, um filtro, né? Ó. Não tem mais curto. Tá vendo? Realmente era ele. Deixa eu virar aqui, ó. Se eu pegar aqui... Os terminais dele aqui, ó. Ó. Tá vendo? Com isso, podemos fazer o nosso teste. Tá posicionando aqui. Vamos pegar a bateria. Só alimentando a bateria aqui por enquanto. Vamos ver se dá pra me posicionar aqui pra me estar visualizando melhor aqui. Tá? Ok. Com isso, vamos fazer o teste agora pra ver se realmente segura. Pra ver se era só isso. Pronto. Tá vendo? Ok. Tá em funcionamento. Tá vendo? Eu vou desligar, né? Vou tirar direto aqui realmente da bateria. E vamos estar colocando a peça aí. Ok? Já sabemos, resolvemos... Que realmente saiu curto. Tá tudo em funcionamento. Segurando a carga, né? Vamos estar removendo esse... Esse diodo aqui. É um diodo zene, tá? Vou já já dar aqui as informações dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Estar pra vocês aqui. No microscópio. É um diodo zene. É um diodo zene. Pouco escuro, né? Um momento. Não dá pra ver direito, né? Um momento, porque está na minha mão. Deixa eu tentar visualizar aqui com a minha lupa. Galera, 4.7, ok? Vou mostrar pra vocês aqui. É que o micro já está muito alto. Está ruim de ver, mas tudo bem. O que acontece? Tem outro aqui em mãos. Vamos estar colocando e estar ligando pra ver o que acontece. Ok? Beleza. Vamos lá. Depois eu vou colocar ele por cima, a nível de teste aqui. E nós vamos ver o que acontece. Deixa eu ver a posição aqui, a polaridade. Tá? Ficar todo pra cá. Só a nível de teste, tá? Depois eu coloco ele em a posição certa aí. Na verdade, pelo lado da placa certa, né? Um momento. Só o raiz, sabe o que é isso aqui. Só andar por cima aqui. Claro que eu não vou deixar assim, né? Um momento. Peraí que está assim. A solta está velha aqui. Tá, tá. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz aqui. Meio no improviso aqui, só pra colocar. Vou colocar aqui o diodo aqui, né? Ó. Aqui foi o reparo antigamente que fizeram. Mas isso aqui não tem nada a ver. Vocês viram que funcionou. Tá aqui, ó. A polarização está a mesma aí, né? Agora eu vou estar colocando aqui a bateria. Vou estar ligando a tomada. Saber se sem o diodo aí foi normal, né? Vou estar ligando aqui a bateria. Pronto. 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 Vou ligar. Pronto. Normal. É isso aí. Bem simples, tá? Creio que está funcionando a saída lá, né? Porém, era só um problema de curto nessa linha aí. Peraí que as tensões estão na marcha. Deixa eu ligar aqui. Tá desligando. Beleza. Tá colocando aqui. Momento. Tá colocando aqui o... Tá meio esticado. mas deixa eu mostrar pra vocês vendo aqui atenção vou mexer aqui ó 118 volts tá na tolerância né e é isso aí tá segurando a bateria tá saindo a tensão aí né praticamente aí ó no momento que tá vou fazer a leitura aqui aqui não tá segurando direito aqui mas tá tudo funcionando tá a saída aí desliguei aí ó vou mostrar pra vocês tudo funcionando tá na saída tudo ok 118 volts sei lá praticamente e é isso aí quem gostou do vídeo dá aquele like compartilha se inscreva no canal tá e um reparo de nobre aqui bem simples aí tá não era a bateria tá aí tá funcionando ok pra finalizar o vídeo vou desligar e é isso aí ó tudo normal beleza um abraço a todo o YouTube tchau 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 tchau